O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 Conway. Dove. Peggy. idalana. Enem. Peggyball. Climax. Nice. Yeah. All right. Boone, Boone, Wilson. Boone, 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 Boone. Boone, 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 Boone. Boone, 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 Bo . 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 2 pontos, 3 2 pontos, 3 Número 32. 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 Número 32.